Olá, boa tarde. Daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff participa da assinatura de acordo entre a empresa Samarco e o governo federal. O acordo é para a reparação da área atingida após rompimento em novembro do ano passado da barragem do Fundão pertencente à mineradora. O rompimento causou uma enxurrada de lama que inundou várias casas no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais. A tragédia causou mortes e trouxe diversas complicações para a bacia do Rio Doce e para as cidades que foram atingidas pela lama em Minas Gerais e no Espírito Santo. O repórter Paulo Lassalvia tem mais informações sobre esse assunto. Ele que está lá no Palácio do Planalto e vai acompanhar a assinatura. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todos que nos assistem na TVNBR. A assinatura do termo de ajustamento de conduta entre a União, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo e a Samarco, mineradora, vai ocorrer daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. Logo depois da assinatura desse termo, está prevista uma entrevista coletiva de imprensa para esclarecer quais ações vão ser colocadas em prática pela mineradora e quais valores monetários vão ser empregados nessas iniciativas. O rompimento da barragem do Fundão ocorreu no último dia 5 de novembro em Mariana, cidade histórica de Minas Gerais. Em poucos dias, a lama atingiu uma série de municípios mineiros e capixabas que se localizam às margens da bacia do Rio Doce. Ao todo, 34 milhões de metros cúbicos de lama despejaram da barragem do Fundão, atingindo também o litoral do Espírito Santo na cidade capixaba de Linhares. 19 pessoas morreram com o rompimento da barragem, mais de 600 famílias ficaram desabrigadas, o distrito de Bento Rodrigues, ao lado de Mariana, foi totalmente destruído e muitos danos ocorreram à fauna e à flora da bacia do Rio Doce. Logo depois dessa tragédia ambiental, uma série de iniciativas foram colocadas em prática pelo governo federal, os governos mineiros e capixaba e o Ministério Público. O Ibama, por exemplo, aplicou uma multa ambiental à mineradora Samarco de 250 milhões de reais. Reuniões ocorreram aqui em Brasília, em Vitória, no Espírito Santo e em Belo Horizonte e Minas Gerais. Autoridades do governo federal, entre elas a presidenta Dilma Rousseff, visitaram o distrito de Bento Rodrigues e a cidade de Mariana para prestar solidariedade às vítimas e às famílias atingidas. Também foi ajuizada uma ação civil pública, cobrando uma série de iniciativas da mineradora Samarco, como, por exemplo, a recuperação ambiental e socioeconômica dos municípios atingidos, além da assistência e indenização às famílias e às vítimas dessa tragédia ambiental. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. A Polícia Federal indiciou a Samarco, a Vale, a empresa Vogue BR e mais sete executivos e técnicos por crimes ambientais provocados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, em 5 de novembro do ano passado. Os rejeitos atingiram mais de 40 cidades na região leste de Minas Gerais e no Espírito Santo. O desastre ambiental, considerado o maior e sem precedentes no Brasil, deixou pessoas mortas e desaparecidas e causou a devastação do Rio Doce. As investigações da Polícia Federal continuam e ainda podem ocorrer novos indiciamentos de acordo com o que for apurado no inquérito. A atuação da Polícia Federal no caso se deve à sua atribuição para investigar crimes ambientais em um bem da União, que é o Rio Doce. Samarco teve ainda as atividades embargadas e recebeu uma multa de 112 milhões de reais do governo do estado de Minas Gerais e outra de 250 milhões de reais do Ibama. A empresa responde ainda a uma ação movida pela União e Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, que pede a criação de um fundo para a recuperação do Rio Doce. Daqui a pouco a gente volta com a transmissão ao vivo da assinatura do acordo entre a empresa Samarco e o governo federal. Continue com a gente, NBR e a TV do governo federal.